Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em Gran Turismo 6 no canal. O pessoal pediu, pediu, pediu e estamos aí. E aí, novamente, aqui é Nacional A, né? Pessoal, se o pessoal não se recorda, estamos ainda na Nacional A. E bora correr, né gente? Quem não se lembra também, eu passei sérios apuros na última corrida, né? Aqui. Hoje eu dei uma mudada no meu carango aqui. Mudei a transmissão, fiz umas... Mudei o pneu para esportivo suave. Para ver se a gente não sofre tanto com este carro. Ver se eu não preciso comprar um outro carro, né? Porque ele não tem toda a potência, é até 500 cavalos, né? O meu carro tem que estar com 420. Então, realmente, nós estamos aí numa defasagem com relação a carros. O que exige um pouco mais a gente, né? Então, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está pedindo o game de volta aqui no canal, né? Muita gente pedindo. Então, eu estou atendendo. Vocês sabem que eu tenho várias outras séries abertas e que estão, inclusive, dando um pouco mais de feedback do que o Gran Turismo, né? Que caiu um pouco depois aí. Já tem um tempo que foi lançado, né? Então, caiu um pouco o feedback nele. Mas, enfim. Quando tiver gente pedindo, a gente vai tentar fazer o máximo aí para trazer aquilo que vocês realmente estão querendo assistir, né? É sempre assim. Mas, me deixem comentários, por favor, o pessoal que está assistindo, deixem os comentários falando o que está querendo e tudo mais. Porque é assim, deixe like, é assim que a gente vê, né? Se o cara está gostando mesmo da série ou não, né? Através dos likes, dos comentários e tudo mais. É que nem eu disse no outro vídeo, nós não temos bolas de cristal, né, gente? Então, se vocês me informarem, pô, fica muito mais fácil. Vamos lá, já estamos em sexto. Estamos lutando aqui. Com a quinta posição. Sai, Aldi. É, quarto. Vamos aproveitar que o pessoal está brigando aqui e vamos entrar na briga também. Opa, desculpa aí, hein? Sei que isso aqui não é força, mas, enfim. É só um totó, hein, galera? Só totó. Ah lá. Já estamos em segundo. Vamos buscar o primeiro lugar que já está dando os guardas da graça. Opa, olha o maluco tanto totó no tio, velho. Assim não. Sai da minha traseira, maluco. Opa, cara. Está com o jato na bunda, é, maluco. Como é que você corre tanto? Muito bem, muito bem. Bom, eu, porra, cara. Sai pra lá, maluco. Assim você me quebra. Bom, temos ainda uma volta inteira pra tentar conseguir nos aproximar do maluco aí e deixar esse número 3 aí que está na minha cola atormentar a vida de outro, né? Porque... Tá osso. Ah, 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 não. Ixi, quase que passo vazado, meu filho. Ah, cara. Eu achei que ia dar pra passar. Ah, deu. Desculpa o totó aí, meu filho. Depois manda aí pro funileiro que eu pago. Só que não, né? Porra, cara. Os caras estão com o carro aqui na reta que eu vou te falar, hein? Nossa, veio de cada lado, maluco. Difícil aqui, hein? Segurar esses... Essas criaturas. Ah, 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 ah. Escapa não, tio. Aê. Esse daqui não tem o pontão de voltar, que nem um fôs, hein? Aí, estamos conseguindo aí agora por uma certa distância. Mas é sempre quando tem curvas, né? O bot, ele não corre tanto na curva quanto a gente, né? Mas aí, na reta, o poder do motor fala mais alto e a gente sofre um pouco. Nossa, mãe! Rodamos, né? Como é que o número 3 passou mesmo, cara? Não, não vai passar não, maluco. Porra, cara! Vou te falar, hein, ô! Ô, Zé Ruela, cara! Porra, perdemos um monte de posição, maluco! Porra, o cara bateu mesmo na nossa traseira, velho! Ferrou agora! Porra, sacanagem isso, hein? Putz grilo, cara! Que raiva, cara! Porra, o cara me deu um totó aí e me tirou da prova, velho! Vamos ver o que consigo arrumar aqui, pelo menos um sexto lugar, né? Tchau, também cortei vocês pela grama, seus safadinhos! É, e adeus! Uma boa prova que a gente tava fazendo! Safado! Pega, bandido! Vamos lá, vamos ver o que que sobrou aqui de prova pra gente fazer. Não ganhei nada, né? Ganhei uma estrela só. Não, mas nós não vamos tentar novamente, não, porque, bom, tamo gravando, vocês sabem que o tio grava ao vivo, não tem choro nem vela, errou dançou, meu filho! Eeeh, se o cara bateu na traseira ou não, não importa! Vamos pra próxima! A não ser que falte, né? Que falte mais pra frente, pra que a gente passe de fase, né? Então, vamos pra próxima aqui. Série esportiva NA Corrida 3. Brands Hat. Aquele dinamarquês viado não tá aqui, né? Dessa vez. Bora, bora! Bora, jogo! Aé, sô! Vamos lá! Vamos lá! O tio sempre largando em último. Coitado do tio, né? Não basta ser ruim, tem que sair em último. É! Ah! Essa prova, a gente tem uma cuidado, que ela é um pouco mais curta, né? Eu acho. Um oitavo. Vamos seguir esse nego aí, que parece que o carro dele tá voando, hein? Ah, negão! Já era! Passei todo mundo... Opa! Não, velho! Olha que mentira! Vamos lá, acelera tio! Acelera! Vamos passar esses nego! Oh! Ah, tio! Caraca! Que raiva isso, cara! Pô! Tranca a pista! Ah! Os caras trancando a pista, cara! A gente acertou a traseira do cara, né? Pô, lascou, hein, gente? Não vou conseguir fazer uma boa corrida, hein? Também, também, vocês têm que dar um desconto. Tipo, faz muito tempo que não joga, né? É... Bom, obrigado aí por ter tirado o cara da pista. É, a missão aqui é ficar entre os três primeiros. Vamos tentar, né? Depois daquela saída... A gente ficou enrolado. A gente ficou enrolado. Aê! Tchau! Pronto! Terceiro, meu filho! Agora é tentar chegar o mais próximo possível dos outros dois, né? Mas só tem uma volta. Eu não sei se dá tempo. Tem que tirar seis segundos, né? E o tio vai passar reto na curva? Errou de novo nessa curva, cara! Ô porcaria! Não, vocês vão ficar... Não, vocês vão ficar... Ah... Bom, pelo menos ninguém me passou, né? Ah, perdi dois preciosos segundos. Eu vou te contar, tio. Ei, maluco! Bom, já tirei esses dois segundos, né? Bom, já tirei esses dois segundos, né? Corrida de verdade em tão pouco tempo, em uma volta, né? Mas... Em videogame, vocês sabem como é que é, né? E aí, já estamos no visual. Quatro segundos. Bora! Acelera, 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 acelera. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. A pena! Ah, diminuímos bastante. Olha aí, os dois segundos é exatamente aquilo que a gente saiu na última volta. Ficamos em terceiro lugar. E... Tá bom demais, né, galera? Estamos voltando com a série de Gran Turismo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ah... Vocês vão reparar que tá com uma borda agora no gameplay. Porque quando a gente captura, sempre sai com essa borda, né? Não é uma questão... É questão exclusiva desse jogo, não é uma questão de nada. Eu, nos outros gameplays, o que eu tô fazendo? Eu renderizava e eu aproximava, esticava um pouco a tela, pra não ficar essa borda. Agora, eu tô gravando de formas diferentes. O pessoal que é mais... Tendido aí do YouTube já deve ter reparado, que eu tô gravando de outra forma. E dessa forma, eu não tô renderizando, entendeu? Eu upo direto pro YouTube. Por isso que tá com essa borda, tá? Porque eu não renderizo, então eu não tenho como tirá-la. Mas... Não se preocupem aí que... É que eu acho que isso não vai fazer tanta diferença, não, né? É como... Na verdade, eu tô gravando exatamente como se a gente estivesse fazendo uma live stream. Beleza? Bom, galera. Então é isso, tá? O gameplay aí. De novo, é... Gran Turismo voltou pro canal. E... Como o Forza também já voltou. E estamos aí... Traremos, tal, pelo menos uma vez por semana pro canal. Beleza? É isso aí. Temos outros desafios aqui pra fazer vários, né? É... Já tá até aberto aqui o teste final para A, licença internacional B. Mas eu tô querendo fazer aqui o DASA Clubman de Karts pro próximo episódio. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E... E aí... E aí... E aí...